Olá, pessoal! Iniciamos a semana com uma excelente notícia. As obras das passagens molhadas, que é fruto da emenda que a senadora Zenaide conseguiu aqui para a Serra Negra, 11 passagens molhadas. A empresa licitada, que é a Prime Engenharia, deu início aos trabalhos hoje, aqui pela passagem molhada que nós estamos chamando de Ramadinha 1. Estou aqui ao lado do vereador Heraldo Alves, que foi um grande batalhador por esse serviço. Eles têm dado uma grande ajuda para que a gente possa operacionalizar a obra. Quem está conosco também é a nossa pré-candidata, Graça de Aroudo, acompanhando aqui com a gente. Vocês estão vendo aí que as caçambas estão despejando aqui o cascalho que vai servir para abrir o desvio, não é isso, Fernando? É, aqui está sendo feito o desvio para poder iniciar a obra, interrampir a passagem principal e iniciar a obra. Heraldo, essa obra é uma emenda da senadora Zenaide, que foi colocada na Secretaria de Agricultura do Governo do Estado. O secretário Guilherme, o secretário adjunto Marcelo Júnior, que tem dado todo o apoio, junto com a equipe de engenharia lá do doutor Filipe. E é isso, a licitação foi concluída, as obras estão iniciando. Se Deus quiser, serão 11 passagens molhadas, beneficiando os principais trechos, estradas e sinais. O critério foi justamente quais os pontos que mais tinham risco de impedir uma passagem de uma ambulância, de um carro de estudante. Foi esse o critério que utilizamos para poder distribuir as 11 passagens. Forta abraço, valeu!